Fala rapaziada, então aqui hoje nós vamos estar mostrando como prepara a massa né Moreira, a massa da tilápia, que é a massa que está dando resultado aí Moreira, pegou alguma tilápia aí então vamos estar mostrando o pessoal Moreira, o que que você tem nesse balde aí Moreira já então para mostrar para a galera aí, ração de coelho e suco de moranguinho e suco de goiaba, aí dilui o suco primeiro né e bota em cima da ração um pouquinho de água né, é um pouco de água, mas isso aqui é só pôr o trigo já olha aqui ó, ela já está dando uma liga sem o trigo já né, agora para adicionar o trigo, vamos colocar o trigo aqui ó, aqui ela já está quase pronto né, rapaziada, já está quase, só põe o trigo para dar uma liga, para dar uma liga beleza, Moreira vai estar adicionando ali, vai estar mostrando para vocês, beleza, aí já tem a ceva aqui também ó, cevona pronta, nós vamos estar mostrando para vocês que a ceva que pega peixe, vai botando o trigo para dar aquela consistência na massa né, para ela não cair do anzol, e daí vai amassando, fazendo o processo dela, isso aí ó, ela vai embolando, isso aí ó, vai embolando a massinha, a gente vai no chão aqui, eu acho que é melhor, só apertar bem ela né, apertar bem, se precisar nós pegamos um pouco de água ali, pegamos uma água direto da refreja já né, show de volta aí mano, olha já está ficando aquela liga boa já, se precisar bota um pouquinho mais de água, não bota muita água, senão você vai estragar a massa, deixa eu botar no final né, fica muito mole dele, aí ó, aí rapaziada, preparando a massa ó, na beira da lagoa aqui, coisa boa né mulher, aí ó, preparando a massa na beira da lagoa aqui rapaz, o pesqueiro vocês trem aqui rapaziada, daqui a pouquinho eu vou fazer um vídeo específico mostrando o pesqueiro para vocês tá bom, aqui ó, olha o cheiro da massa, top hein, casado, pensa que vocês estão sentindo o cheiro da massa aí tá, um cheirinho bem gostoso, já vou botar o resultado também né, pegando o peixinho eu já vou ter pra vocês aí, um pouquinho de água, aí o mulher vai botar mais um pouquinho de água, porque esse aqui não fechou bem o ponto ainda né, ali ó, vamos, roja ali ó, oi, caiu, ali ó, pouquinho de água só rapaz, só para não, para dar aquela liguinha melhor, nossa, na beirada lá ó, tem uma beiraúda aí, mas vem, será não? o peixe está do lado dele cara, esse aqui vai ser um, vai ser um, vai ser um, ah é, vai ver, esses pequenininhos não pegam, não pegam, não, só vem os grandes, os caras agora ali ó, não pegam, é que não vou com a massa boa também, só empesado ó, está quase pronto agora né, mostra ali a palmação, olha que já virou aí rapazes, olha, está ficando boa, agora dá a liga, vai colocando um trigo, e olha a cor dela, a coloração dela, nossa, bacana né, vai precisar uma bananinha também né, para tentar pegar um pacu, com banana, ele vem bem na banana, olha, mais trigo, mais trigo aí vai mexendo, o importante é cuidar para ela não ficar muito mola, agora ela já vai para o ponto, e daí o trigo, ele já vai entrando né, lembrando pessoal, que esse vídeo vai estar lá no YouTube, e na nossa página, pescador de arroz também, beleza, vai estar nas duas plataformas aí tá, olha aí ó, olha que top, para nós pessoal, nós nunca tínhamos conseguido pegar tilápia, mas assim né, depois que essa massa, que o seu adulto ensinou a nós ó, não, agora é top, sucesso, tem muito vídeo aí né, para quem quiser ver né, tá aí no canal aí na página, tá todos os vídeos aí para vocês, o resultado, essa massa é top, essa não tinha feito vídeo ainda, que não tinha dado tempo, correrio, mas hoje né, aqui no pesqueiro, vamos fazer um vídeozinho para mostrar, o tamanho daquilo, rapaz, isso aí ó, agora daqui lá já, não precisa botar mais água, nada né, agora água não, só ela fica mais firme, mais o trigo, lembrando, sempre é bom, botar o suco um dia para o outro né, um dia para o outro, já prepara o suco um dia para o outro rapaziada, já coloca na ração, um dia para o outro, para a fermentação, isso aí, o Eduardo também está aqui, acompanha nós hoje né Eduardo, bora pegar o peixinho, vamos ver se pegar um dourado, é, isso aí, vai isso rapaz, vai isso aí, tá bom, e aí já está boa, e aí ela já vai soltando, e aí para a mãozola, mostra ali, olha aí ó, show em rapaziada, e aí já está lá, e olha a lagoana aí, tá aí e tinha que achar que o ponto da bicha aqui a fazer lá e aí ela tá né já tá né tá no jeito já né jeito aí sabe o cheiro dela né ela faz a bolinha bota no anzol só alegria né então é isso aí rapaz tá feito aí o vídeo da massa né agora pessoal nós vamos se preparar aqui para a gente tentar pegar um peixinho para você tá bom acompanha o vídeo que vai tá saindo os vídeos essa tilápia que vai pegar aí é isso aí rapaziada vamos ali no cantinho então né tentar pegar um peixinho né mano e aí só aí melhor me que errado o bairro ficando aí também bairro tem aquele pintado e eu vou ficar nesse cantinho bem ajeitado aqui né meu Deus pegando um peixinho já mostrei para você esse aqui é beleza eu para o e aí ó a gente mostração primeiro ele só um pouquinho E aí rapaziada, lembrando a principal também essa ceva aqui que a Moreira faz, ó, cozinha um milho, né? Isso aí, aí joga rapaz, vai jogando, ó, cozinha um milho e vai jogando, né, no poço ali, no pão de ceva, ó, faz só alegria. Olha aí, só pegar os brutos, velho, que legal, tá? Beleza? Então acompanha a pescaria aí, pausar o vídeo aqui, vamos arrumar o material aí e vamos pescar. Chega e fala.